O que é um pão? O que é um pão? Angler Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Testing lagi kita kawan ada kesempatan yang udah agak siangan lah dikit Ya support seperti biasa lagi muara sungai nanti kita keliling-keliling Saya cari sensasinya MG dan Backra pun Ya bagi sahabat-sahabat Angler saya ucapkan selamat menyaksikan Semoga sahabat-sahabat semua Mantap Nah ini kita pakai ompan Borne Terima kasih telah menonton 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 a a a a a o a 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